O rompimento de cabos de fibra ótica deixou clientes das operadoras Vivo e Oi sem serviços na última segunda-feira, dia 1º de setembro. O problema da Vivo durou cerca de 5 horas e foi registrado pela parte da manhã. Já a Oi deixou parte do Acre sem acesso à internet durante toda a tarde. Em nota, a Vivo informou que os serviços de voz e internet da empresa foram normalizados por volta do meio-dia e 55 minutos. Já a Oi informou que dois cabos se romperam durante, abre aspas, obras de terceiros, fecha aspas, nos municípios de Goianópolis, em Goiás, e Rondonópolis, no Mato Grosso, que causou a falta de serviços de clientes acrianos. Ani Nascimento para o AmazonSat.